A Doutrina dos Dons A Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da Doutrina e também dos Dons Conta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho Conta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho Os líderes de Assembleia que formadas estão Daniel Berg e Gunnar, Vingran, seus irmãos Os outros pioneiros ainda estão lutando E Cristo lá do céu abençoando A Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da Doutrina e também dos Dons Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho Em cada cidade do nosso céu Assembleia de Deus no Brasil chegou Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da Doutrina e também dos Dons Porta que abriu, nunca mais fechou Porta que abriu, nunca mais fechou Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho Em cada cidade do nosso céu A Assembleia de Deus no Brasil chegou Em cada povoado tem uma efechou O inimigo já perdeu a beleza A Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da Doutrina e também dos Dons Porta que abriu, nunca mais fechou Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho A Assembleia de Deus no Brasil chegou A Assembleia de Deus no Brasil chegou A Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da Doutrina e também dos Dons Porta que abriu nunca mais fechou, demultiplicou o seu rebanho Legenda por Sônia Ruberti